Primeira vez, sabe Jotino Brega? Eu gosto de fazer entrevista assim Dentro dos ônibus, no meio da rua O meu programa de televisão fica fazendo assim Meio da rua, né? Meio da rua, dentro do ônibus, dentro do táxi Dentro do banheiro Dentro do banheiro na lagoa Na lagoa é boa Na floresta Não, olha, o meu programa é naquilo Porque na vez que tem entrevista Rapaz, você vem da aranha, vem da onde? Do Piauí Você vem do mamão, vem lá, não sei da onde Não tem nada que cheirar, cara Já fez isso É, é É? Aí tem por isso as coisas aumentam Tinha, tinha É por exemplo Olha O Pai, o Pai O Grande do Norte É o maior produtor de que? O Grande do Norte? Sim Abacaxi Melão, cara O Pai, o Pai quando era vivo O Pai O Pai quando era vivo Aí ele prendia banana No Japão Banana O Pai era rico por isso Aí a desgraçada da minha irmã Que inventou de mim Mora aqui em Fortaleza José Valdez E o Pai perdeu tudo Nós vendíamos O maior produtor de banana É Itabiboca É Itabiboca É Itabiboca Olha Que bom foi? Aqui no Ceará O produtor tem tudo Foi o Mano, né? O Mano está prometendo Passar aí de graça, né? E o Mano O Paracuru Não tem nem ônibus, cara Só tem Itabiboca É um absurdo É vinte pau E o resto é É... É... Lotação E o cara É... A salvação Que as pessoas que trabalham lá Que moram lá Que trabalham em Fortaleza Vem lotação Mas nem ônibus tem Só tem Itabiboca Daqui do Paracuru Uma cidade tão bonita Linda É uma cidade que ela é Que ela é para ter avião Não é o povo É uma cidade Paracuru 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 Quero mandar um abraço Meu amigo Orlando Merelli Orlando, você é dez, viu? Obrigado por tudo Lá de Paracuru, Orlando Quem mora lá também é a minha irmã Que não tirou Itabiboca É? Paracuru? É a Lúcia Barro Ela tem um jornal chamado O Regional lá O Regional lá É...